Olá, a presidenta Dilma Rousseff está hoje no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para conhecer os trabalhos do polo naval gaúcho. Daqui a pouco a presidenta vai visitar a plataforma de petróleo P55. Vamos voltar a conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações ao vivo. Paulo? Malu, neste momento a presidenta Dilma Rousseff e comitiva estão se deslocando para outro local aqui no polo naval de Rio Grande para visitar a P55. E também começou a chover mais forte aqui no polo naval de Rio Grande. A P55 tem as mesmas características da P58. É uma plataforma flutuante, pode produzir, armazenar e transferir petróleo em alto mar. Também vai produzir 180 mil barris de petróleo e processar 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Mas está recebendo um investimento um pouco maior, 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E deve estar finalizada em operação em meados do ano que vem na Bacia de Santos. O plano de investimentos da Petrobras até 2017 é de 235 bilhões de dólares. E especificamente no pré-sal, a Petrobras, empresas brasileiras e do exterior devem investir até 2020 300 bilhões de dólares. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a visita da presidenta Admar Rousseff às obras da plataforma P55 em Rio Grande. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.